Santo André, São Paulo Atendendo a um pedido de um colonizador ao rei para que fosse criado ali uma vila em 1553, o governador-geral Tomé de Souza cria Santo André da Borta do Campo. No entanto, as dificuldades de subsistência e de proteção fizeram com que a vila de Santo André fosse transferida para São Paulo de Piratininga em 1560, passando a ser um bairro de São Paulo, tornando-se passagem entre o Porto de Santos, a capital e o interior. Em meados do século XIX, foi instalada uma ferrovia nas proximidades do rio Tamanduatei, pisando o transporte de produtos agrícolas do interior para o Porto de Santos, em especial do café. O distrito de Santo André abrigava na década de 1930 várias indústrias importantes. Sua emancipação aconteceu em 1938. Cidades do Brasil, fique atento e se inscreva.